Boa tarde meu irmão, boa tarde minha irmã Vamos rezar o terço da divina misericórdia Pedindo a Deus o dom da saúde Muita gente está sofrendo por causa desta pandemia Agora parece que chega mais uma onda desta pandemia Parece que não estamos libertando-nos deste peso Mas nós vamos continuar fiéis a Deus E fiéis ao nosso compromisso de implorar a divina misericórdia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra Em Jesus Cristo, seu único Filho é nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados Na ressurreição da carne, na vida eterna, amém Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue A alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho O nosso Senhor Jesus Cristo E na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho O nosso Senhor Jesus Cristo, e na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho O nosso Senhor Jesus Cristo E na expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tene misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tene misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tene misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tene misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue A alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho O nosso Senhor Jesus Cristo Inexpiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tene misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a inspiração dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tene misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tene misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que juraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos receber agora a bênção da saúde. Eu te peço, Senhor Jesus, pelo teu preciosíssimo sangue que foi derramado sobre nós, cura as nossas feridas, perdoa os nossos pecados, traga para nós a tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Boa continuação da tarde e até amanhã, se Deus quiser.